A rua, Sokak A flor, Chichek A estrela, Yildas O balde, Cova A moeda, Madenipara O arco iris, Gökkuşağı O algodão Pamuk Os alimentos Yemek O animal O animal O animal A casa Ev A casa Ev O coco Kaka O coco Kaka A sombrinha O abajur O abajur O abajur A seta Oco A seta Oco O prego Tivi O prego Tivi A linha Eplek A linha Eplek O canudo Pipete O canudo Pipete O gelo Bus O gelo Bus O espinho Diken O espinho Diken A colmeia Covan A colmeia Covan 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 Obrigado.